Pulegar Beats, baby Pulegar Beats, baby Pulegar Beats, baby Zona que eu nasci nas tante beira Nesse tempo não era rich e não tinha hater Puto uma trepa no prédio que só vivia live Nunca sonhava em ter um prédio em toda a minha life Eu já fiz bicha pra jogar videogame Sega Mega Drive, Double Dragon Num grande game também curtimos No Lion e curtíamos no Tropicana Fugíamos de casa pra passear no Oceana Pergunta com a pataiga quem jogava-se da banha Eu jogava Monopoly, não tinha ataque para se da banha As pitas nesse tempo me olhavam com cara estranha Agora os maridos que eu naves me odeiam com cara estranha Eu sou dos Palmeiras, um, yeah Yeah, yeah, minha hood, yeah Eu sou dos Palmeiras, um, yeah Yeah, yeah, minha hood Estamos já curtindo um anção, modernos do samba do opresso da conta É um Rolls Royce importado Flow energético tipo Tesla Para além de ser um hustler, eu sou um gangster Hoje em dia eu sou boss e continuo humilde Há quem pensa que estou a ferrar só porque sou humilde 27 casas, 26 anos Número X de carros, 26 anos, damn Palmeiras, um dos melhores bairros aqui na beira Davis e Mango além da que alavancou a beira Oportunistas agora querem me dar barreira Dá para ver que meu pai ajudou tanto o hater Yeah, quando eu era mais novo Eu recordo que cheguei a perguntar para o meu pai Como é que se faz para ficar rico? Porque eu estou a trabalhar tanto e eu não estou a conseguir ficar rico Ele disse Eu sou dos Palmeiras 1, yeah Yeah, yeah, minha hood Eu sou dos Palmeiras 1, yeah Yeah, yeah, minha hood Eu sou dos Palmeiras 1, yeah Eu sou dos Palmeiras 1, yeah